Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta quarta-feira, 23 de outubro. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a prisão em segunda instância. Os ministros vão definir o momento em que uma pessoa condenada poderá ser presa, se após condenação em segunda instância ou se somente quando se esgotarem todos os recursos. O julgamento começou na semana passada. E o Senado Federal retoma hoje a votação dos destaques depois da aprovação em segundo turno do texto base da reforma da Previdência. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, a reforma precisou ser aprovada duas vezes na Câmara, mas duas no Senado. O texto não precisa ser sancionado pelo presidente. O projeto agora precisa ser promulgado pelo Congresso e assim que isso acontecer, alguns pontos da reforma já entram em vigor. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!